Bolo de cuscôs sem glúten Ingredientes 1 xícara de chá de cuscôs 1 xícara de chá de leite 3 ovos 1 xícara de chá de óleo 1 xícara de chá de açúcar 1 xícara de chá de queijo Minas meia cura ralado 1 colher de sopa de fermento Modo de preparo Em um refratário, adicione o cuscôs e o leite Deixe hidratar por 20 minutos Em um liquidificador, adicione os ovos, o óleo, o açúcar e o cuscôs hidratado Bata por alguns minutos Transfira a massa para uma tigela Adicione o queijo e misture Por último, adicione o fermento e misture delicadamente, apenas para incorporar ele na massa Unte uma assadeira com manteiga e farinha e despeje a massa Com o forno já pré-aquecido, leve para assar a 180 graus, por cerca de 35 minutos Depois de esfriar, retire o bolo do forno e polvilhe açúcar misturado com canela Bolo de cuscôs